Estou aqui para comentar sobre o simpósio da MUFON que aconteceu no último final de semana. Se você não faz ideia do que eu estou falando aqui, a MUFON é uma entidade que faz investigações de objetos voadores não identificados. Ela é muito conhecida por conta do seu critério bem rigoroso na hora de avaliar esses fenômenos. Tanto é que ela fala que de 100% das coisas que ela avalia, menos de 1% pode ser considerado sem explicação. Então ela é muito criteriosa, ela é muito chata na hora de fazer as avaliações. E quando a MUFON fala que vai fazer um simpósio para falar de alguma coisa que eles têm ali, alguma novidade, algum material, a gente fica atento porque ela tem esse respaldo, ela tem esse respeito todo por conta da forma criteriosa que ela avalia as coisas. Então ela anunciou que ia fazer um simpósio, eu falei que ia acompanhar e trazer o conteúdo para vocês, só que eu fiquei doente, eu peguei um resfriado. O simpósio aconteceu no sábado, eu queria trazer o vídeo na segunda-feira, só que como eu fiquei com a voz horrível, com a dicção terrível, minha dicção já não é aquela coisa, e gripado piora. Então eu guardei o roteiro da MUFON para depois e fui falando de outras notícias que eram mais fáceis de editar. Eu estava procurando notícias que demandariam menos trabalho para eu poder trazer conteúdo para vocês mesmos estando gripado. Hoje eu estou melhor, não estou 100%, minha voz ainda está um pouco anasalada, não está tão boa, mas já dá para fazer um conteúdo mais elaborado sobre o que aconteceu no simpósio. Então vamos lá, não é com atraso, mas vamos lá comentar tudo o que foi falado lá no simpósio da MUFON. Está aqui o símbolo da MUFON, como eu disse, ela é muito conhecida por conta de seu critério, muito rigoroso na hora de fazer avaliações. E qual foi a pauta desse simpósio que aconteceu no sábado? Foi um fragmento que teria chegado até as mãos da MUFON, fragmento esse que foi cedido por um pesquisador russo, e esse material teria origem não humana por conta da sua composição, que é bem diferente. Então está aqui o Bobby Spring, um dos membros da MUFON, falando sobre como foi que ele conseguiu esse material, que um pesquisador russo entrou em contato com ele, levou esse material, e a MUFON fez os testes necessários para saber se o material procede ou não de origem humana ou não. E uma das características desse material é que ele é um metal muito leve. Eles até colocaram essa imagem aqui, que mostra o material sendo equilibrado em cima de uma flor. Flor, a gente sabe que é uma coisa muito delicada, e mesmo sendo delicada, ela conseguiu suportar o peso desse metal, que teria a composição bem diferente das coisas que a gente encontra aqui na Terra, segundo a avaliação da MUFON. Bom, a história que o Bobby Spring diz é que ele foi abordado por um pesquisador russo chamado Arkady, e o material foi testado em laboratórios geológicos russos usando uma pistola fluorescente de raios X, que é essa pistola aqui que parece uma coisa de Star Trek, né? E o resultado do teste, feito pelos russos, descobriu que 90% do material não era identificável. Aí tem aqui uma descrição do material, que é esse aqui, né? E a descrição diz que ele é um material muito leve, poroso, com um toque de ouro, mas basicamente preto, descrito como algum tipo de composto. Então, segundo a análise aí dos russos, né? Isso aqui não é humano, a composição dele difere de tudo que a gente conhece aqui na Terra. Então, esse russo mandou esse material para os Estados Unidos para que o pessoal da MUFON pudesse fazer sua análise. E aí, tendo em sua posse esse material, a MUFON usou tecnologia semelhante à da NASA, isso nas palavras dele, para fazer ali uma análise do material. E eles concluíram que a amostra também é 90% não identificável. Bateu ali com o teste dos russos, né? 90% não identificável. E a interpretação da MUFON é que esse material é totalmente desconhecido, diferente de todos os outros da tabela periódica. Então, seria um material que não está presente na tabela periódica. E tem todo um mistério envolvendo a transferência desse material da russa para os Estados Unidos, porque esse material, parte do material pelo menos, foi roubado de uma caixa postal oficial dos Estados Unidos. Então, a MUFON não tem em posse todo o material que foi enviado para eles. Parte dele foi roubado. Ron James, que é diretor de relações de mídia da MUFON, disse que isso é típico de evidências dessa natureza. Coisas que são relacionadas a OVNIs ou qualquer coisa do tipo, acabam sendo desviadas, roubadas e coisa e tal. A suspeita é que o material foi levado de maneira deliberada por alguém que invadiu a caixa postal trancada. E agora vem a parte mais inusitada de tudo o que foi falado nesse simpósio. É sobre um pesquisador russo que se chama Arkady. Né? Nome interessante. Ele diz que ele recebeu esses fragmentos de uma entidade não humana que bateu na porta dele. Foi basicamente isso. Ele foi até a casa dele e deu esse material para ele. E essa entidade teria dito para ele que isso aqui era a parte, né? Disse para ele que aquele material era a parte de um OVNI que foi abatido. Né? Então, a partir daí, ele começou a fazer suas pesquisas lá na Rússia e depois mandou o material para os Estados Unidos. Aí eu fico pensando aqui com meus dois botões, né? Eu sou um alienígena. Eu vim para a Terra. Aí, espatifar minha espaçonave por algum motivo. Ou caí porque eu não sei pilotar direito. Ou foi abatido por caças. Qualquer coisa do tipo. O que eu acho difícil, né? Para uma nave que consegue viajar nos luzes de distância, os caças humanos devem ser uma coisa super pré-histórica para eles, né? Mas, enfim. É derrubado por algum motivo. Aí eu vou lá, saio dos destroços ou qualquer coisa do tipo. Pego o material. Bato na caixa de qualquer desconhecido. Ó, toma aqui o material da minha nave. E faço o que achar melhor com ela. E vou embora. Enfim, né? Mas, vamos ignorar toda essa parte de como chegou o material até o russo. E vamos falar da composição química. Que é o que realmente tem relevância aqui. Ah, outro detalhe aqui. Que os laboratórios russos dizem que o material era composto por 10% de cálcio, titânio, ferro, arsênico e cobre. Mas, e aí? Temos, então, uma evidência de material de origem não humana. Porque é um tipo de metal que a gente não encontra aqui na Terra. Vamos lá primeiro analisar a forma que eles usaram para chegar a essa conclusão. Esse equipamento aqui chamado de HXRF, que é para ver composição de rochas, materiais e coisa e tal. É o tipo de instrumento que está em rovers, que estão lá em Marte, por exemplo. Então, é usando esse tipo de equipamento aqui que eles fazem a leitura da composição química de alguma rocha. Só que ele não é 100% confiável. Ele usa disparos de raio-x para fazer análise do solo. E ele é muito utilizado por geólogos e reguladores ambientais. E eles falam que esse equipamento aqui tem algumas limitações. Ele tem, por exemplo, incapacidade para detectar alguns elementos. Então, ele não consegue ver todos os elementos que estão em um objeto a ser analisado. Então, chegar a conclusões de que esse material é de origem alienígena, usando esse equipamento aqui, esse aqui, não é muito seguro, gente. Porque ele tem muitas limitações. E mesmo que essa seja a pauta principal do simpósio, algumas pessoas que estavam presentes, como Nigel Watson, autor do livro Captured by Islands, expressou bastante ceticismo em relação a esse material. Ele falou que não é a primeira vez que materiais como esse aparecem na mídia como sendo supostos fragmentos de uma nave espacial. Mas que depois de serem submetidos a mais testes científicos, nada foi provado em relação a isso, de serem materiais oriundos de uma nave espacial. Aí ele concluiu dizendo que ele considera isso, né, esse material da MUFON, uma esperança irrealista versus fatos reais. Mas, como eu disse, a MUFON é muito criteriosa. Ela fez a análise dela. Ela chegou nessa conclusão de 90% de material não humano. Só que mesmo tendo esse resultado, ela vai mandar para outros laboratórios independentes que vão fazer análises usando microscópios eletrônicos. Bom, qual é a conclusão que eu chego aqui depois de ver o simpósio? Não é a primeira vez que aparecem pessoas que dizem terem em suas mãos fragmentos de naves espaciais alienígenas. Eles pegam lá metais que são ou muito leves ou que têm muitas coisas estranhas na sua composição. Ah, tem muito magnésio, não sei o quê. E meteoritos são feitos de metal, têm magnésio na sua composição e vêm de espaço. Então, antes de falar que é uma nave espacial, tem que descartar essas outras coisas primeiro. Meteoritos que também podem ter caído na Terra com essa composição atípica. E nunca aparece alguma coisa que você reconhece que é um fragmento de uma nave, algum painel, alguma coisa que tem algum escrito, sabe? Alguma coisa que fala assim, não, isso aqui é um pedaço de tecnologia. Porque se você for olhar, parece uma pedrinha. Não tem muito o que se dizer. Ah, a composição é 90% não humana. Só que foi usado um instrumento, que é esse aqui, que ele não é próprio para fazer esse tipo de análise. Entendeu? Então, aí você pode acabar colocando o seu viés de confirmação em resultados que são bem incompletos, que podem ser obtidos por esse tipo de instrumento, que não é o mais indicado para fazer esse tipo de análise. Então, essas alegações desse russo, elas podem ter um forte viés de confirmação. Ele quer muito acreditar que esse material é de origem alienígena. E essa forma que ele recebeu esse material também, por que ele não pediu para tirar uma selfie com o alienígena? Vou tirar uma foto aqui, né? Eu não vejo muito sentido de um alienígena bater na porta de um completo estranho e dar um pedaço da nave, que foi derrubada. Mas, enfim. A Mofon vai fazer a análise. A minha impressão é que foi um simpósio bem frustrante. Achava que ia ter alguma coisa realmente irrelevante e tal. E eu achei mais do mesmo. É a gente trazendo material que, enfim, ainda carece de mais evidências para comprovar que é de outro lugar. A Mofon vai fazer mais análises, mas, no final das contas, vai acabar sendo o resultado que o cara falou, né? O cara que eu citei aqui falou. Que vai acabar sendo desmentido e que tem origem terrena ou meteorito, né? Como os outros materiais que foram alegados serem de espaçonave. Ah, e tem o caso dessa foto aqui, que falaram que ia aparecer também no simpósio, porque quem divulgou ela primeiramente foi o Ron James, que também é da Mofon. E descobriram também que essa imagem aqui é uma montagem. Eu tinha falado no meu vídeo que tinha suspeita de que fosse aqueles bonequinhos, sabe? Aqueles bonequinhos militares verdes, né? Era uma montagem feita com maquete, né? É uma maquete. E realmente era isso. Depois apareceu na internet quem foi que fez. Então isso aqui é uma maquete. Então é isso, gente. Foi isso que aconteceu no simpósio, né? Não teve nada muito relevante, pelo menos pra mim. Os próprios membros da Mofon ficaram um tanto divididos com esse material aí que esse russo aí trouxe. Então...